A CIDADE NO BRASIL Nós acabamos de sair de Londres. E agora estamos no caminho para... PARIS! Estamos no bus dos Guardiães do Busque. O que é parecido a Londres? Uau! Pessoalmente, foi muito forte estar em Londres, porque no palácio que nós estávamos, o fato de eu olhar para o teto e ver aquele ouro, aquela madeira que faz as escadas, que remete a 500 anos atrás, quando eles chegaram. Porque essa madeira e esse ouro saíram do nosso território. E continuam saindo. Essa é a importância do giro. Estamos conseguindo percorrer caminhos que antes nos eram negados. Estamos passando pela terra dos colonizadores. Todos que estão aqui são colônia hoje. Não são muito mais. Pelo menos não queremos ser. Isso é o melhor que me está passando e me está passando. A última pintada vai colocar ginger? Não! Vocês querem praticar aqui comigo? Não! Não! Eu estou fazendo um grafismo indígena com Genipapos, como também utilizamos no Brasil. Eu estava sentindo falta disso. Eu saí as preces porque eu estava em outras agendas e não consegui fazer os grafismos em mim. No grafismo, eu me sinto muito forte, assim, como uma proteção. Eu não imaginava. Eu estou fazendo um bom. Eu estou fazendo um bom. Aqui tem um bom idaho de frente. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade. Não eu tenho saudade. Eu não tenho saudade. Eu tenho saudade. E depois? Ritamkulitkaritindrambut Akupapua Ai, Paris, Paris! Chegamos a Paris, estamos felizes! Bom, vamos aqui agora na Assembleia Nacional. Povos indígenas do mundo lutando contra todos esses grandes empreendimentos que impactam diretamente o nosso modo de viver. Vamos aqui trazer essa mensagem à França como uma grande também potência financeira para que respeite os direitos dos povos indígenas. Se a gente quer concreto avançar nos disposições, nos mecanismos estabelecidos nos acords de Paris, é preciso incluir, como nas contribuições voluntárias, avançar os direitos territórios dos povos autóctones. Também a gente gostaria de ser convidado pelo presidente da França a participar da discussão aí para o cumprimento do acordo de Paris. Nós povos indígenas estamos preocupados em agir hoje. Nós que, como as pessoas que vivemos em grandes empreendimentos que fazemos em muitos conceitos aqui em seguida para que nos produzimos um conceito de europeos a fazer mindsets de nossa cultura para manter um mundo que nosso país nos estávamos com problemas 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 e isso se deslizou, automaticamente a gente se deslizou da parte da terra. Nós também precisamos de vocês em relação aos foros, essa maneira de viver com a natureza, nós também precisamos tomar exemplos sobre vocês. Nós vamos remontar as informações entendidas em diferentes comissões, ou mesmo no nível governamental, e nós vamos ver depois, em função das possibilidades que são as nossas, como deputados, o que nós podemos fazer. Nós estamos montando no bus, vamos acompanhar nossos irmãos, que já estão muito tarde lá, vamos ao Parlamento. O que eu posso retirar dessa reunião é que foi realmente muito enriquecedente. Mesmo que nós conhecemos, bem-sûr, as problémáticas, as revendications, e, que, 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 que a que? que, a que Amazônia vive! Amazônia vive! Se não somos nós, estamos aqui! Este é um reunião com NGO, movimento social, e França. Masalah ada dihadapannya. Eu estou aprendendo a falar espanhol, pronunciadamente indígena brasileira e espanhol. Eu estou aprendendo a falar português. Esse giro, ele está sendo de suma importância porque nós estamos externando isso. Nós estamos nos colocando e passando a violência da forma que ela é feita e da forma que ela está sendo praticada. Não há um intermediário, e sim os próprios violentados estão externando as diversas formas de violência no meio ambiente, nas florestas, nos territórios, mas também nas pessoas que lá vivem. Porque floresta sem gente não existe. Para nós florestas também fazemos parte de nós e nós somos parte da floresta. Somos a solução para o planeta. Se não somos nós, quem será? Se não somos nós, então quem? Vamos começar esse programa. Então, se nosso modelo de vida, ele é tradicional, não se enquadra no modelo econômico implementado pelo mundo, então nós somos criminalizados porque não aceitamos aquele modelo de desenvolvimento. O problema é que as indústrias chegam a nossos países, os governos tomam decisões que não incluem as comunidades. Nós somos criminalizados por defender a biodiversidade. Nós somos criminalizados porque queremos existir como um povo diferente e porque nós somos defensores da floresta. Nós estamos intercambiando com representantes de ONGs. Muita invasão de parte de não indígenas. Nós nos conhecemos com Nicolás Loh, ministro do Impairnamento. Uma parte da humanidade parece que é amigável por suas provas tecnológicas e científicas. E também tenho consciência o que a história dos últimos séculos provoca como tragédia em seus próprios povos. As sociedades se cresceram e não ignoram. Eu sou tão consciente que nosso mundo moderno deveria, de urgência, ser à escuta dos povos indígenas que eu pedi ao presidente Macron se eu pudesse organizar a Paris um somente dos povos racinos. Bem, amigos, estamos rumo até Amsterdã. Um par de entrevistas com os amigos daqui. Vou falar um pouco de Portoñol para ver como vai. Amigos! O que vocês fizeram aqui? Fala, Goya! Fala! Fala! É interessante a mesa que se vê armada e o que se lhe planteou é que realmente fortaleçam diretamente as organizações de base. O que você acha sobre Paris? Todas essas reuniões foram muito boas. Temos uma resposta muito boa do governo. Na verdade, eles percebem o papel dos povos indígenas e querem suportar os povos indígenas. Muito obrigada. Vem o ônibus a buscarnos para ir direitamente até Amsterdã. Ficou feliz. Ficou feliz. Por se alguém não sabe, o que está atrás da câmera se chama Ivan e é de Panamá. Panamá presente. Não gosta de sair da câmera mas agora está gravando. Por onde vamos agora? Vamos para Amsterdã. Aí vem o ônibus. Então... Bye, bye! Agora vamos para Amsterdã. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos!